Olá, boa tarde. Grande questão envolvendo o poder público, seja ele poder público federal, estadual ou municipal, é efetivamente equilibrar receita com despesa. O mais óbvio sempre é a gente tentar aumentar a receita cobrando mais impostos. Só que hoje, dentro dessa realidade brasileira, não há mais espaço para um simples aumento dos tributos, penalizando principalmente aquela população de mais baixa renda. Além disso, a gente percebe um descolamento entre aquilo que a população compensa e aquilo que os políticos fazem. Estamos um pouco intolerantes com relação à política. Não vemos nos políticos pessoas que nos representam. E isso seria objeto de outros comentários e com muito mais tempo. Mas, no tocante à questão do aumento de impostos e que, de alguma forma, vai ser discutido aqui em Cachoeira do Sul, a partir do momento em que nós formos fazer a necessária revisão da planta de valores, vejam bem, da necessária revisão da planta de valores. Por que necessária? Porque nós também precisamos criar justiça tributária. Não dá mais para nós termos pessoas pagando muito menos daquilo que elas deveriam pagar. E aí, entra aquela discussão. Ou seja, essas pessoas que hoje pagam muito pouco imposto, elas efetivamente terão que contribuir a mais dentro do nosso processo. E aí, certamente, a gritaria será grande, porque ninguém quer saber de pagar mais impostos. Mas a cidade, ela tem que ser pensada como um condomínio. Ou seja, nós somos os provedores dela. E todos nós, de alguma forma, teremos que dar a nossa cota de sacrifício. Não dá mais para nós termos situações onde pessoas que possuem grandes empreendimentos, que possuem grandes construções, paguem igual ou, às vezes, menos que aquela pessoa que tem uma pequena casa num bairro no centro da cidade. A justiça tributária, ela é fundamental. E um ajuste na planta de valores, sem sombra de dúvida, vai nos fazer com que sim, com que essas pessoas que hoje pagam muito pouco e que teriam condições de pagar mais, elas contribuem mais para o condomínio chamado Cidade. Falei e assino embaixo.